Bom dia a todos, Sr. Presidente, nosso querido Aquiles, Sr. Deputado Estadual, Sr. Lade Bento, família. Quero primeiramente agradecer a Deus, a minha esposa, em nome da minha família. E dizer a todos que ontem nós passamos a virada do ano, deputado. E o que mais falamos, ou que muita gente desejou, ao outro foi paz. E hoje nós celebramos, o mundo celebra, o Dia Mundial da Paz. E paz, meus amigos, não é só a ausência de guerra, ou a ausência de armas. Mas, paz é uma presença de espírito. A paz se constrói. E é impossível se construir, ou se desejar paz, se a gente aqui, vereadores, politicamente, não ajudarmos a construir isso. E como que se constrói isso, Sr. Presidente? Evitando que haja mais ausência de salários, que a saúde da nossa cidade funcione, que a educação funcione em nossa cidade. Você não pode pedir paz, você não pode pedir que uma pessoa tenha um estado de espírito elevado, que torne ela uma pessoa em paz, se ela está com seu salário atrasado três meses. Se ela não tem o seu filho estudando, e se ela não tem saúde para os seus filhos. E a gente aqui escuta falar muito em Deus, eu também sou uma pessoa bastante religiosa. Nós, vereadores, principalmente os reeleitos, precisamos curvar a cabeça em oração. Admitir os nossos erros e ter humildade para reconhecê-los e força para mudar. Esse é o nosso primeiro passo. Toda a legislatura nova, a gente precisa corrigir o que errou, porque a gente aprende a cada dia. A gente ouve falar aqui do tempo, ouviu o prefeito falar do tempo aqui, o segredo do tempo não está nas horas que passam. O segredo do tempo está nos momentos que ficam, porque são esses momentos que marcam a nossa história. E se a gente não fizer história agora, onde o município mais precisa de nós, essa história vai nos cobrar. Nós precisamos valer, fazer valer a força dessa casa. Todas as legislaturas, eu começo aqui pedindo isso, essa casa precisa ser respeitada, essa casa precisa ser unida, e essa casa precisa ser ouvida. Muito ouvida, porque nós aqui somos os representantes que estamos aqui pelo voto direto, pela vontade da população. Não caímos aqui de paraquedas. Então, precisamos ser ouvidos, precisamos ser respeitados, precisamos estar com essa mesma empolgação que vejo em todos, durante todo o tempo. não deixar que interesses pessoais façam que haja essa abertura e cada um comece a procurar os seus interesses. Nós aí nos tornaremos fracos e o executivo toma conta. Quero aqui, Sr. Presidente, para terminar, a gente ouve muito falar em Deus, que é importantíssimo, fundamental nas nossas vidas. Mas vou terminar com uma frase que gosto muito. Reze, como se tudo dependesse de Deus. E trabalhe, como se tudo dependesse de você. Muito obrigado a todos.